Hoje, no Dia Nacional dos Estudantes, a juventude foi para a rua reivindicar a revogação do novo ensino médio, a reposição do orçamento da educação e mais direitos aos pós-graduandos. Os atos aconteceram em diversos estados do Brasil, como no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. Em São Paulo, a manifestação foi na Avenida Paulista. A repórter Edirana Rodrigues acompanhou o protesto de perto. Tira a tesoura da mão! Tira a tesoura da mão! Tira a tesoura da mão e peste na educação! Concentrados no vão do MASP, os estudantes carregavam cartazes exigindo uma educação que ensine a pensar. Com a reforma do ensino médio, a grade escolar passou a ter menos aulas de matérias importantes, como história e geografia. Ano que vem eu não vou ter geografia, não vou ter história, não vou ter química, não vou ter biologia. Então, tipo, foi tirada as matérias mais importantes, mas quem não quer que a gente passe uma faculdade? A gente entende que esse modelo de educação só afasta mais a gente de dentro da sala de aula e da universidade das possibilidades de ingressar no ensino superior. As escolas são sucateadas, o ensino básico brasileiro está sucateado. E se a gente fala tanto sobre reconstrução do nosso país, é preciso que a gente comece pelas nossas escolas. E para isso acontecer, precisa ser revogado o novo ensino médio e apresentado um novo modelo de educação. Políticas públicas que ajudem os estudantes a permanecer na universidade também estavam na pauta de reivindicações do ato. Que nenhum país do mundo consegue se desenvolver se não se investe em educação. E é por isso que para garantir que a gente consiga ter retomada de obras das universidades, que a gente consiga inaugurar a RU, que consiga aprovar o penais enquanto lei, com um fundo robusto em assistência estudantil para combater a evasão universitária, só com orçamento. E é por isso que a gente está mostrando aqui para a população brasileira, que é muito estudante na rua, que quer estar na universidade e contribuir para a reconstrução desse país. Hoje, o ato aqui na Avenida Paulista reuniu cerca de 3 mil estudantes. A caminhada rumo à Secretaria Estadual da Educação é para pressionar o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário da Educação, Renato Feder, contra o corte de 8 milhões de reais promovido na paz. Mas a gente também está em busca de verba, porque a gente tem um governador que agora quer tirar da educação em uma política sem fim, que ele fala que vai para a saúde, mas não fala direito para onde vai. Ele quer tirar o dinheiro, sendo que a gente não tem classe, a gente não tem laboratório, a gente está sem professor. Eu sou da ETEC, eu sou de uma das melhores ETECs de São Paulo, e a gente não tem aula, a gente tem aula vaga todo dia. E é inaceitável assim, os estudantes estão procurando aqui um futuro, é a única coisa que a gente pode fazer para o nosso futuro. Os estudantes de mestrado e doutorado também estiveram presentes na manifestação. Eles lutam para que os pós-graduandos passem a ter direito à Previdência Social. Hoje no nosso país, o pós-graduando faz dois anos de mestrado e mais quatro anos de doutorado. Se ele tem bolsa do governo, por exemplo, da CAPES, do CNPq, ele é proibido de trabalhar em outro lugar. Então isso faz com que o pós-graduando possa ter até seis anos do seu tempo de estudo, que não é contado nos seus direitos previdenciários. Então a NPG está hoje, inclusive fizemos uma blitz, fizemos uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, onde a NPG nos próximos dias protocolará um projeto de lei para garantir que todo pós-graduando brasileiro tenha direitos previdenciários. Que o seu tempo de estudo seja contado também como contribuição para a Previdência.